Você já sabe, né? Toda segunda-feira tem Ciência da Felicidade aqui no Comunidade do Conhecimento. Hoje vamos falar sobre as técnicas que as grandes empresas usam para deixar os funcionários felizes. E quem conversa com a gente sobre isso, claro, é o Lucas Penteada. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. É muito importante, né? Essa motivação das empresas para os funcionários, né? E nem sempre está ligado a salário, né? Dinheiro. É, a gente vê que o fator salário hoje não é um dos principais fatores para que a gente consiga reter os talentos dentro das empresas. Hoje, a geração nova, eles procuram ter na empresa um melhor momento de vida e uma melhor capacidade de se controlar, de ter ali como que eu vou crescer, de eu entender realmente como funciona aquela empresa. Então, hoje, a transparência é muito importante e o contato é muito importante. O relacionamento dentro da empresa também é muito importante. Bom, você tem aí uns 22 itens, né? Que você selecionou. A gente puxou cinco por causa do nosso horário. Eu vou pedir para o Douglas colocar aqui para a gente pontos mensais de energização. Legal. Então, toda empresa, as grandes empresas que trabalham já nessa metodologia, elas criam pontos mensais de energização. O que é isso? Durante o mês, você tem toda a rotina de trabalho da empresa, mas tem pontos onde você trabalha, faz alguma coisa para que os colaboradores se sintam bem, para que eles se sintam energizados. Então, a gente diz, são pontos de felicidade dentro do mês para que a pessoa se sinta motivada a continuar a trabalhar. Às vezes, não é feito um evento. Às vezes, é feito simplesmente uma entrega de um cartãozinho, uma entrega de um bombom, alguma coisa assim, para a pessoa se sentir vista ali dentro, se sentir em relacionamento com a empresa. São pequenas coisinhas para dizer, olha, você é importante para a gente. Exato. O RH, ele monta um processo de energização já para o ano, falando, olha, nós vamos começar fazendo um evento, depois a gente vai fazer algo pontual, aí a gente vai passar para uma energização. Talvez a gente faça um vídeo especial para mandar para as pessoas da empresa ou para ser visto antes. Aqui em Maringá tem uma empresa bem interessante que eu fui, e eles fazem um café toda terça-feira. É um café da manhã. Então, a gente vê que tem empresas que já têm essa cultura e que essa cultura, a gente veio falar hoje aqui, que ela é muito importante para manter as pessoas na empresa e fazer com que a pessoa se sinta parte daquela empresa. Uma vez por mês já dá um grande resultado. Já é suficiente para que a pessoa se sinta bem. Não pode ser esquecido. É algo que você deve fazer com uma certa frequência. E tem que fazer sempre alguma coisa nova, alguma coisa que pode ser diferente. Trazer alguma novidade, trazer alguma coisa que possa agregar na vida da pessoa. Legal. Vamos para o próximo, então? Menos treinamento, mais convivência. Esse é um dos que eu mais gosto. Eu passei por um momento bem interessante, que eu fui a uma empresa e me falaram, olha, a fulana de tal tem dificuldade de atender as pessoas porque ela fala errado. Só que a gente precisa treinar ela porque todo mundo quer ser atendido por ela. E eu falei assim, tá, mas deixa eu conhecer a fulana. E a atendente era uma pessoa que tinha muita facilidade de convívio. Então, quando a gente vê que ela entrava naquele local ali, ela mudava o seu ambiente. Dentro das grandes empresas, eles investem em momentos de convivência. Momentos como café, momentos como levar as pessoas da empresa para um show, levar para algum evento juntos, oferecer possibilidades das pessoas se integrarem. A integração é o que faz com que a pessoa se sinta mais livre, mais tranquila. Quando a gente está com algum tipo de desconfiança, a gente não trabalha tão bem quanto a gente entra no trabalho e vê que toda a equipe convive bem. Legal. Vamos para o próximo. Métricas de felicidade. Isso é muito importante. Quando a gente viu que as empresas colocaram 22 pontos efetivos para que as pessoas trabalhassem bem, para melhorar a produtividade delas. As métricas de felicidade são exatamente a forma de medir a produtividade da pessoa. Então, foi feito em uma empresa, que eu não vou lembrar o nome dela agora, uma empresa dos Estados Unidos de TI. Eles colocaram no cantinho da sala uma urna onde as pessoas depositavam caretinhas de sorriso para dizer quão bom tinha sido o dia delas. E, digamos que naquele setor tinha 10 pessoas e tinha 20 caretinhas sendo depositadas todos os dias, a gente vê que aquelas pessoas estavam bem. Isso vai facilitar para que as pessoas saibam quais setores da empresa precisam ser treinados, quais precisam ser observados e quais estão em risco. Então, as métricas de felicidade são métricas que fazem com que a pessoa possa dizer ali, de alguma forma, às vezes não colocando, porque não pode ser obrigatório, a pessoa tem que ser optativa, ela fazer a métrica, ela dizer para a empresa, olha, eu não estou feliz aqui. Ela se sente à vontade para fazer. Legal, vamos lá? Dia da melhora. Eu adoro essa imagem. Eu falo que é você transformar o peão no rei, é você transformar a pessoa que está ali trabalhando todos os dias, se sentindo o peão. É muito importante que a gente pense. A empresa tem que ter essa mentalidade de que todos eles tenham uma proximidade, que todos eles se sintam da mesma forma, que se sintam pessoas acima de tudo. E o dia da melhora é quando a gente coloca na mão dos funcionários um questionário ou algo que eles possam falar para a empresa o que precisa ser melhorado. E isso é fantástico, porque a empresa muitas vezes não enxerga coisas pequenas que estão acontecendo ali dentro, mas o funcionário já enxerga com a solução. Então, o dia da melhora é um dia que a gente coloca na mão dos funcionários, de todos eles, de todos os funcionários da empresa, o melhoramento da empresa. E a gente restringe a diretoria. Diretoria, vocês não vão fazer nada hoje. Hoje não é o dia de vocês tomarem decisões. Hoje é o dia de vocês ouvirem as pessoas e verem as propostas que eles têm. É muito, muito bacana. Mais um? Sonhos. Quais são os seus sonhos? Exatamente. Foi visto que as empresas que são as melhores empresas para se trabalhar, dentro do Prêmio Great Place to Work, e também as faculdades de Harvard e de Berkeley fazem um estudo sobre as empresas também, sobre o trabalho da felicidade dentro da empresa. E, quando o colaborador está feliz, ele está profundamente ligado a um sonho. E a empresa, percebendo esse sonho, ela estimula ele a realizar esse sonho. Aconteceu quando eu tinha uma escola de cursos, eu conversei com os meus colaboradores e um dos meninos falou, ah, eu quero comprar uma moto, uma Kawasaki Ninja Verde. E, a partir do momento que eu sabia daquele desejo dele, todas as reuniões que a gente tinha para motivar a equipe, eu perguntava para ele, olha, e aí, como que você está? Está próximo do seu sonho? E ele colocou uma data de 12 meses para realizar o sonho, e ele realizou em quatro, porque ele comprou um consórcio e saiu logo no quarto mês. Olha só! Então, ele se sente grato pela empresa, e até hoje, nas nossas conversas, ele fala, olha, você me ajudou a alcançar um dos meus sonhos. Eu acho que esse é o grande papel dos líderes. O líder faz com que a pessoa possa alcançar o sonho, que ela possa realizar aquilo que, para ela, parece impalpável. Para ela, parece difícil. E, no dia a dia, as empresas que investem nisso, elas retêm os talentos. E o talento não vai se sentir chateado se uma outra empresa oferecer um salário maior. Ele vai falar, não, aqui dentro eu tenho o apoio, eu sou parte dessa família. Cada vez mais, as relações humanas são importantes, porque vivemos, no mundo externo, relações virtuais. Cada dia mais, você tem que levar para dentro da empresa essa ideia de que a relação humana vai trazer a felicidade desses colaboradores, porque, aqui fora, no mundo, ele não está tendo uma realidade de convívio. O sentir-se importante é muito importante, não é? Exatamente. Uma das coisas que eu li, num livro que fala sobre essas 22 técnicas, foi um dia que uma das colaboradoras, ela estava fazendo o aniversário, e o diretor sabia do aniversário dela e tinha uma pastinha com um CRM, que a gente chama, que é onde a pessoa vê os gostos da pessoa, e ele viu que essa pessoa gostava do Lago dos Cisnens. Então, ele preparou, dentro da própria equipe, ele achou dentro da própria empresa um violinista, um violoncelista, achou um outro saxofonista, e montou, antes dela chegar, ele montou na sala dela uma apresentação do Lago dos Cisnens. Que legal! E um dos colaboradores trouxe a irmã, que era bailarina, para dançar. Aquela colaboradora nunca mais quis sair daquela empresa. Estava feliz. Ela estava muito feliz ali dentro. E no local onde ela estava trabalhando. Não precisa de promoção, não precisa de aumento de salário, não precisou de nada disso. O que precisou é uma boa vivência, uma boa experiência. Muito legal! Muito obrigada pela participação mais uma vez, Lucas. Eu que agradeço. Obrigada.